Então pessoal, eu vou simular aqui para vocês o método anjo. O que é o método anjo? Que é aquela cova de 90 por 90, que é uma forma de você depositar ali todos os nutrientes, o oxigênio que a planta precisa, principalmente para uma plantação de abacate, laranja, banana, que geralmente você vai gastar de 2 a 3 anos para ela produzir. Então nesse sistema que a gente faz aqui, ela vai produzir com 2 anos, e como a banana é uma planta que gasta 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses para produzir, a gente vai conseguir produzir ela de 8 a 9 meses. Então a gente vai ter que fazer uma cova de 90 por 90 por 90, então 90 quadrado e 90 de fundura. E a questão também é a gente separar a terra que já tem nutriente, que é a primeira terra. Então a gente vai cavar 30 centímetros, colocando a primeira terra separada, do lado de onde você começou a cavar, então ela vai ficar separada. Depois você vai cavar mais 30 centímetros, que já vai estar concretizando 60 centímetros o tamanho do buraco. Então essa outra terra também vai separada, porque a primeira terra tem nutriente, essa aqui já tem um pouco menos. Então agora a gente vai para a parte final, que é os mais 30 centímetros no fundo. Então a gente vai cavar mais 30 centímetros, que é a terra totalmente pobre. Então ela é a terra que fica separada. Por quê? Ela vai ser a última terra que a gente vai colocar. Porque aqui a gente vai colocar folha, vai jogar palha, vai jogar água, e as minhocas, como vocês sabem, as minhocas não ficam profundas na terra. As minhocas ficam por cima da terra, então é onde que as minhocas vão vir nutrir essa terra, que estava desnutrida lá no fundo. Então o que a gente vai fazer agora? Está aqui um formato formulado, que seja a cova de 90 por 90 e 90 de fundura. O que a gente vai ter? Um bambu em formato de cano, furado, aquele bambu gigante, grosso. Então ele tem que estar cortado as duas pontas, de forma que não fique o gomo, fica um buraco, como vocês podem ver. Então esse bambu aqui vai aqui no fundo. Como aqui no fundo, se eu jogar terra em cima dele, vai cair terra dentro do oco do bambu e vai tapar a passagem de oxigênio, que é o que a gente quer que ele fique para a planta. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar duas pedras, de forma que ela tampa a boca do cano, do bambu. Que vai ficar um ar aqui dentro. Então o que a gente faz? A gente fez esse formato aqui, a gente já vai ter pegado o esterco lá, o composto, já vai ter colocado na primeira terra, vai ter colocado na segunda também e na terceira. Aí vocês podem falar, ah, mas você falou que a primeira terra já tinha nutriente, tinha e tal. Sim, ela já tem nutriente, ela já é nutrida, mas ela vai lá para um solo totalmente pobre. Então quanto mais eu nutrir ela, mais tempo ela vai ter nutriente para a raiz da planta. Então mesmo que ela já é uma terra nutrida, colocar o composto, colocar a folha, colocar tudo que for, apodrecer com o tempo para ficar com ela ali. Então tá, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira terra já nutrida, já toda misturada com o composto e a gente vai tampar o bambu. Então a gente vai tapar 30 centímetros, que são três etapas de 30. Então tá, a gente tapou lá com uns 30 centímetros da terra nutrida, que a gente nutriu mais ainda, então ela foi no fundo. Correto? Agora a gente vai colocar também pedras, pedras em volta. Aí vocês vão falar assim, mas por que vai colocar pedra? O que que tem uma coisa a ver a planta com a terra, com a pedra? A planta precisa de nutrientes, que no químico hoje é jogado o adubo para corrigir aquele nutriente. Então se joga na laranja, se joga na banana, é que a gente corrige com a pedra. Essa pedra aqui, o que que vai acontecer com ela? Ela vai derreter. Aí vocês vão falar assim, o cara é doido falar que uma pedra vai derreter. Se uma pedra derreter, se uma casa que é feita ia cair. Mas eu vou explicar o porquê. Ela derrete lentamente. Não é que a pedra derrete ali e tal, não, essas coisas não. Então ela derrete lentamente. Ela sai ali mínimo, mas é o que a planta precisa. Então a raiz dela vai pegar aqui nesse formato aqui e vai se decompor lentamente. Em cada tris que ela decompor, a raiz da planta vai comer. Então ela já vai duplicar o tamanho. Então tá, a gente colocou a pedra por cima da primeira terra que foi aqui. Agora qual vai? A gente vai usar a segunda terra. Que já é uma terra um pouco mais... Já tinha um pouco de nutriente, mas ela ainda vai ficar um pouco mais abaixo. Então ela já está misturada toda com composto. Então ela vai em cima da pedra. E ó, a pedra não pode ser no meio da cova. Por quê? Porque a raiz principal da planta, ela tem que pegar naquele bambu. Por quê? Porque quando ela pegar naquele bambu, Ela vai se esbarrar no obstáculo e vai fazer isso. E quando ela fizer isso, a raiz dela vai se revertir no bambu. Quando ela entrar dentro do bambu que está lá no fundo, Ela vai achar o oxigênio. Que ela já não estava mais conseguindo pegar pela profundidade que já está a raiz. Então a planta já tem um tamanho maior de altura. Mas já começa a decadência do oxigênio ali. Que é onde atrapalha a desenvolver. Que aí ela vai demorar mais a dar. Por quê? Porque está faltando oxigênio. Ela está muito profunda a raiz. Só que como ela chegou ali na idade de um ano e seis meses. Ela encontrou aquele oxigênio pelo tamanho que ela está. Então, ela vai se estimular e se reforçar toda. Aí no próximo ano, ela já vai estar com a produção de flor. Que seja aí a banana com oito, nove meses. Já vai estar produzindo seu cacho. E os cítricos aí. As mangas, laranja, abacate, jaca. O que você plantar também já vai estar ali todo estabilizado no formato da planta. Então, a pedra sempre na beirada. Porque o único obstáculo que a raiz tem que achar é aquele bambu que está lá no fundo. Então vamos lá. A segunda terra vai em cima dessa pedra. Em cima da pedra aqui. Tampou a pedra todinha. Que já concretizou mais 30 centímetros. Então a gente já tapou mais 30. Agora vem a questão da muda. A muda vai ser bem centralizada aqui no meio. Agora a gente vai usar aquela terra que é lá do fundo. Que é a terra toda pobre. Mas que já está misturada com composto já. Então ela já está com pouco de nutrientes. Mas lembrando. Ela não é melhor. Mesmo com nutrientes que a gente pôs. Do que a terra que a gente pôs lá no fundo. Porque a terra que a gente pôs lá no fundo. Está cheia de cocô de minhoca. Bossa de minhoca. Que é aonde produz o humus. Que é o melhor esterco orgânico do mundo. Então ela está lá no fundo. Bem nutrida. Ela vai ficar lá no fundo. Até a raiz da planta chegar lá. Para começar a comer os nutrientes. Por quê? Porque lá no fundo não vai a minhoca. Então não vai essas outras pragas. Se nascer o mato aqui em cima. Não vai conseguir comer o nutriente lá no fundo. Então ele está concentrado lá no fundo. Ele pode ficar lá um ano, dois. Até a raiz da planta chegar lá. Dependendo da planta que for. Então está. Concentra a muda bem. No centro da cova. Aí a gente vai pegar a terra toda desnutrida. Que estava lá no fundo. A gente vai colocar aqui. Mas aí você vai falar. Ah, mas aí você fez errado. Porque a raiz da planta está em cima. Então eu vou colocar uma terra pobre ali. Você vai colocar realmente a terra pobre. Na raiz da planta. Mas ela vai estar nutrida. Só que daqui três dias. Você pode vir aqui. Que já está cheio de minhoca. Que já vai estar nutrido. Mais do que a terra que a gente botou lá no fundo. Que estava nutrida. Por quê? Porque lá no fundo aí as minhoca parou de trabalhar. Então elas não vai mais ali produzir humus. Não vai fazer aquele buraquinho para a raiz da planta andar mais facilmente. Então acabou lá. Então vamos lá gente. Acabou de plantar a muda. Não deixa a cova assim. Vamos supor que você tem que molhar a planta. Então o que é legal você fazer. Juntar todo o restinho da terra que sobrou. A cova tem que ficar nesse formato aqui. No formato de uma bacia. Então por quê? Porque toda a água que eu despejei. Ela não vai sair para lado nenhum. Então se eu despejar dez litros d'água aqui. Vai dez litros d'água para dentro da cova que eu furei. Acabou de fazer esse sistema aqui. Faz esse sistema aqui gente. Com qualquer coisa. Pode ser com palha. Pode ser com folha. Então você vai tapar a cova que você fez. Outra coisa que é importante vocês saberem. Não faz isso. Só aqui precisa ter um pouco. Um espaço aberto. Para o oxigênio da planta. Aqui principalmente no pé. Porque geralmente você vai molhar e tal. Pode acontecer do capim estar um pouco verde ainda. E esquentar. Então dá um gás. Então é necessário tampar em volta. Mas é necessário você largar um tanto assim. Em volta do pezinho da planta que é aberto. Então também quando você for despejar água. Nunca pegue o balde ou a mangueira. Despeja água no pé da planta. Você vai despejar em cima desse capim. Você despeja com força no pé da planta. Você tem raizinha nova ali. A água vai deslocar ela. Vai atrapalhar. Ela vai queimar a ponta. Então ela vai demorar mais a crescer. Então se vocês fizerem esse sistema aqui. Você vai ter uma produção em média de dois anos com antecedência. Se você começa a plantar hoje aqui uma plantação de abacate. 2020 por exemplo. 2022. Você já vai ter comendo seu abacate que você mesmo produziu. Se você não usa esse sistema. E planta direto só no solo com esteco e um pouquinho de coisa. Você vai produzir abacate de 2024 a 2025. Então essa é uma técnica bem legal. Se você fizer ela bem feita mesmo. Você vai ter uma produção bem adiantada. E com a fruta de primeira qualidade. Vamos resumir então. Para a gente poder... Para o pessoal não esquecer assim que... Então. Primeiro buraco. No total 90 centímetros. Você entende de certo. Isso. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo. Um resumo rapidinho aqui. Porque se não ficou bem estendido. A pessoa vai assistir o vídeo lá. E vai chegar no final. Não vai entender muita coisa. Então. Escolher o local lá. Ah. Eu quero plantar meu pé de abacate aqui. Você vai cavar 90 centímetros. 30 os primeiros centímetros da terra vem separado. Porque já é uma terra nutrida. Por questão dela estar por cima ali. Os outros 30 que vai concretizar os 60 centímetros. Vai ser outra terra separada. Porque ela tem ainda um pouco de nutriente. E os outros 30 centímetros que está concretizando os 90 centímetros da cova. Vai ser uma terra totalmente separada. Porque ela é a terra totalmente pobre. Pobre de tudo mesmo. Sem nutrientes nenhum. Então no fundo vai o pedaço de bambu. Com as duas pedras do lado. Para não entrar a terra. E compor o oxigênio ali dentro. Ficar o oxigênio ali. Aí vai a primeira terra. Que é a terra nutrida. Mas já misturada já com o seu composto. Com o seu esterco. Com a cinza. Com a folha. O que você tiver lá de esterco para jogar. Então ela já vai no fundo. Depois jogou a primeira terra lá. Concretizou 30 centímetros. Vem a pedra naquele formato em volta da cova. Não pode ser no meio. Por questão da raiz descer. A raiz tem que encostar naquele bambu. Para pegar o oxigênio lá no fundo. Então botou a pedra ali. Vem a segunda terra. Já também com o seu composto misturado. Já vai jogar ele em cima ali. E colocar a muda. A muda vem agora em cima dos 60. Então foi 30. Que foi o bambu primeiro. Em cima dos 30 foi a pedra. Acima da pedra veio os 60. Agora vem a muda. E pôs a muda. Centralizou bem na cova. Colocou ela em pézinha ali. Bacana. Vem a terra pobre lá do fundo. Já misturada com o seu composto. Tudo que você já fez. Então concretiza. Faz sempre em forma de tipo uma meia bacia em volta. Quando você acabar de fechar a cova. Cobre toda em volta a substância ali. Com palha ou folha que você tiver. Grama cortada. Sempre largando um espaço amplo. Para que você possa deixar a planta respirar ali. Perfeito. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí